Olá, maternal! Tudo bem? A Tia Vitória voltou mais um dia para a gente aprender outras coisas, mas antes daquele momento especial da nossa rodinha. Chama todo mundo, fala para sentar juntinho com você aí, para a gente cantar juntinho, tudo bem? Olá, amiguinhos, como vai? Legal! Olá, amiguinhos, como vai? Legal! Faremos o possível para sermos bons amigos. Olá, amiguinhos, como vai? Legal! E aí, maternal, eu quero saber como que está o tempo aí hoje. Está sol? Está chovendo? Fala para a Tia Vicky. Para a gente ver como é que está o tempo, quem que a gente tem que abrir? A nossa janelinha. A janelinha fecha, quando está chovendo. A janelinha abre, se o sol está aparecendo. Fechou, abriu, fechou, abriu, fechou. Para lá, para cá, para lá, para cá, para lá. Muito bem! Maternal, nós aprendemos aqui, por essas aulas na telinha, algumas cores. Vocês lembram quais foram essas cores? Foi o vermelho. Muito bem! E o amarelo. Que legal! A cor vermelha e a cor amarela. Muito bem! E hoje nós vamos aprender uma cor diferente. E vou dar uma dica para vocês, hein? Essa cor, ela tem lá no mar. Isso! E também tem lá no céu. Você já conseguiu descobrir que cor é essa? Não? É a cor azul. Muito bem, maternal. Azul da cor do céu. Azul da cor do céu. Azul da cor do mar. Azul da cor do nosso uniforme, da nossa escola maternal. A cor azul. A cor azul. A cor azul. A gente encontra em diferentes lugares, igual a cor vermelha, igual a cor amarela. Ela também é muito bonita, né? Hoje, a nossa atividade com a cor azul, fazer um lindo desenho usando a cor azul. Você pode desenhar o que você quiser. E olha, usa também o material que você tiver aí, hein? Pede ajuda para a mamãe, para o papai, para quem está em casa com você, para poder te dar o giz de cera, a canetinha, a tinta azul, o que vocês tiverem aí na casa de vocês. Tá bom? Vocês vão usar para fazer um desenho bem bonito da cor azul. Combinado, combinado maternal, eu estou aqui esperando o registro de vocês. Eu quero ver lá na rede social. Tudo bem? Agora, para ficar ainda mais divertido e mais fácil da gente não esquecer as cores que a gente está aprendendo, a tia vai deixar uma musiquinha aí, a musiquinha do patinho colorido. Você já ouviu? Não? Então, aproveita, chama todo mundo para ouvir com você, que assim vai ficar fácil, fácil de você lembrar que nós já aprendemos a cor vermelha, a cor amarela e hoje também a cor azul. O patinho amarelinho resolveu mudar de cor Usou tinta colorida e azul, ele ficou Viu o patinho azul Viu o patinho azul Viu o patinho azul Viu o patinho azul O patinho azulzinho resolveu mudar de cor Usou tinta colorida e vermelho, ele ficou Viu o patinho vermelho Viu o patinho vermelho Viu o patinho vermelho Viu o patinho vermelho O patinho vermelhinho resolveu mudar de cor Usou tinta colorida e verdinho, ele ficou Viu o patinho verdinho Viu o patinho verdinho Viu o patinho verdinho Viu o patinho verdinho O patinho que era verde resolveu mudar de cor Usou tinta colorida e amarelo, ele ficou Viu o patinho amarelo Vivo o patinho amarelo O patinho amarelinho resolveu mudar de cor Usou tinta colorida e azul ele ficou Vivo o patinho azul Viu o patinho azul O patinho azulzinho resolveu mudar de cor Usou tinta colorida e vermelho ele ficou Viu o patinho vermelho O patinho vermelhinho resolveu mudar de cor Usou tinta colorida e verdinho ele ficou Viu o patinho verdinho O patinho que era verde resolveu mudar de cor Usou tinta colorida e amarelo ele ficou Viu o patinho amarelo Viu o patinho amarelo Viu o patinho amarelo Viu o patinho amarelo